Saudações igreja, estamos em um momento emocionante na palavra de Deus, agora o Senhor colocou algo em meu coração, a palavra que Ele colocou no meu coração está fervendo. Há algum tempo eu estou olhando para diferentes aspectos disso e Deus está me mostrando cada vez mais e cada vez mais eu estou vendo que pela falta de entendimento disso, pela falta de revelação dessa palavra que eu vou pregar hoje, as pessoas estão sofrendo. E não podem receber as provisões que Cristo comprou para elas por meio do seu sangue na cruz do Calvário e a causa é a crença errada que existe e a falta dessa revelação. A capacidade das pessoas de receber vem do Senhor, os crentes, os filhos de Deus, eles são capazes de receber porque todos nós sabemos que sua capacidade de receber é proporcional à sua visão de Deus. E como você o vê. Amém? Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela viu Jesus em sua glória, em sua graça, como disposto a curar. Essa é a razão pela qual ela pressionou a multidão e tocou na orla do seu manto. Mas Jesus se virou, olhou para ela e disse que sua fé te curou. Mas observe que ela não estava consciente de sua fé, ela estava consciente do Senhor, da sua beleza, especialmente a beleza da sua graça. O favor e merecido que estava vindo dele para ela, ela viu isso e quando você sabe, o Senhor me deu essa frase alguns anos atrás, é isso. Quando você vê Jesus em sua graça, ele o vê em sua fé. Amém? Quando você vê Jesus em sua graça, ele se vira e vê você em sua fé. Ele disse à mulher, a sua fé te curou. Eu acredito que muitas vezes, por causa da nossa crença errada nesta área, não somos capazes de receber algumas das que chamamos bênçãos terrenas. Você sabe que a maior parte do corpo de Cristo hoje acredita que as bênçãos do crente estão apenas na área das coisas espirituais. Por causa de um versículo em Efésios que diz que bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas você vê que a bênção espiritual significa que a palavra existe, é de uma fonte espiritual, é de natureza espiritual e permanente, é eterno, porque tudo que é do Espírito é eterno. E isso significa que quando você pensa sobre isso, tudo que você tem na vida, antes que você possa ver tangivelmente até finanças, é precedido por sabedoria que é a bênção espiritual. Não é tangível, é uma verdadeira materialidade celestial, se você quiser. Não é percebido pelos seus cinco sentidos como resultado, as pessoas não veem, e isso muitas vezes é a sabedoria de Deus que vem, que se traduz mais tarde em uma manifestação física, como dinheiro em suas mãos, sucesso em sua carreira ou seu ministério, amém? O problema é que as pessoas se esquecem que as bênçãos espirituais produzem coisas que são materiais. Foi Deus que é Espírito que falou e o mundo que vemos hoje, a terra, a criação, tudo nessa terra foi trazido pela palavra de Deus que é invisível. Mas temos essa ideia de que algo que é invisível, algo que não é percebido pelos seus cinco sentidos, não é real e não é permanente. Mesmo, mas o oposto é verdadeiro, é aquilo que é espiritual, que é eterno. A Bíblia diz que as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. E assim, quando olhamos para a palavra de Deus, nós podemos dividir entre Espírito e material, invisível e físico, porque eles são todos um no reino de Deus. Mas Deus vê tudo, nós dividimos. Temos essa dicotomia do que é material e do que sentimos, e o que sentimos é eterno, algo que você não pode tocar, algo que achamos que não é real. Então, fica muito claro que toda benção espiritual nos lugares celestiais inclui o perdão de todos os nossos pecados, inclui ser levado a favor de Deus, porque no próximo versículo fala que somos aceitos, somos altamente favorecidos no grego. No grego, altamente favorecidos, no amado. Diz que Deus abundou sobre nós toda a sabedoria, prudência e que Ele nos colocou em Cristo, santos e sem culpa. Amém? Louve ao Senhor. Tudo isso é verdade, mas... mas... é eterno. E isso é tão real, ainda mais real que o físico. Porque o que é físico é temporal. Agora, tendo estabelecido que é importante entendermos que quando a Bíblia diz que... devemos usar o tipo de terminologia certa ou um certo tipo de frase, por exemplo, devemos dizer como Deus, porque como dois podem andarem juntos, diz o profeta, como dois podem andarem juntos se não estiverem de acordo. Então, eu vejo algumas coisas hoje que podem te abençoar. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 1, no livro da genealogia de Jesus Cristo. Agora, não se esqueça, a Bíblia diz claramente que nós somos herdeiros de Abraão, porque estamos em Cristo. Então, vemos neste versículo, por exemplo, o filho de Abraão, a Bíblia nos diz que devemos pensar em Abraão como aquele que recebeu em primeiro a promessa de todas as bênçãos da terra. Ou podemos chamá-lo de bênçãos terrenas. Amém? Bênçãos terrenas, os cristãos de hoje definirão como sua saúde, suas coisas materiais, sua família, seu bem-estar, sua saúde mental. Tudo isso são bênçãos terrenas. Eles chamam, na verdade, para Deus não há divisão, não há diferença. Quero dizer, tudo é uma bênção de Deus. Mas vamos estabelecer isso na vida de Abraão. Quando Deus mencionou especificamente a Abraão, as bênçãos, e eu farei de você uma grande nação, uma grande bênção em Gênesis 12, farei de você uma grande nação. Deus está falando com Abraão, eu vou te abençoar e agradecer o teu nome. Você será uma bênção. Eu abençoo aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Agora, hoje temos essa ideia de que somos abençoados diretamente por Deus. É sim, é sim, mas Deus quer que você conheça os caminhos. Ele disse, eu quero que você se identifique com Abraão. Tudo bem? Se você quiser aproveitar todas as bênçãos de Abraão, porque Abraão é dado nas Escrituras como depositário de todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos terrenas. E Deus prometeu a ele a terra, e Deus prometeu a ele descendentes físicos. Deus prometeu a ele que seria abençoado em todas as áreas. E não apenas isso, ele seria uma bênção. Deus disse, eu vou te abençoar e agradecer o teu nome. Então, Deus disse, eu quero que você se identifique com Abraão. Agora, por causa dos cristãos, porque nos identificamos com Cristo, amém? Com razão. Mas Deus também quer que saibamos que se você é de Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Então, você vê, você é a semente de Abraão se você pertence a Cristo. Se você é de Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. E o que importa é que você é a semente de Abraão, porque você pertence a Cristo de qualquer maneira, amém? E contanto que tenhamos Cristo, temos tudo, amém? Na economia de Deus, nós temos que fazer as coisas da maneira de Deus, pensando nas Escrituras. Ao longo da maneira como a Bíblia relata as nossas bênçãos, nós temos que pensar em termos da bênção de Abraão. Deus depositou tudo na vida de Abraão, amém? Abraão é como um reservatório de todas as bênçãos que ele detém as bênçãos de Deus para a sua semente. Agora, quem é a sua semente de Abraão? Singular ele, Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que se você pertence a Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Então, e a ideia toda aqui é porque Deus quer que você seja a semente de Abraão para que você seja um herdeiro. Em outras palavras, para você herdar, não tem que ser alguém bom para herdar as bênçãos do Pai. Ele não tem que ser uma pessoa perfeita em todo o seu comportamento. O seu pai, a sua família não quer que você seja perfeito. É aí que o Pai vai dar tudo. Ele é filho, ele é o herdeiro. E porque ele é filho, amém? Um não-servo de casa. Talvez o servo possa se comportar como um filho, mas ele não é herdeiro. Ele é um servo, mas o filho é herdeiro, ok? Então, da mesma forma, nós herdamos sem esforço. Nós herdamos pelo fato de sermos semente de Abraão. Então, Deus quer que nós pensemos assim, amém? Se é uma cura, se é uma prosperidade, veja, se é um bem-estar para toda a nossa família, seja prosperidade em tudo que você faz. Deus quer que você saiba que é porque você é a semente de Abraão. E Deus prometeu a Abraão que eu abençoarei, você sabe? A Bíblia diz que todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, não apenas à piedade, amigo. E isso já é enfatizado fortemente na igreja. Mas Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e piedade. A saúde é necessária para a vida. A provisão, amém? Com mais do que suficiente para ser uma benção. Apenas o suficiente, você não pode ser uma benção. Mais do que suficiente para ser uma benção. E isso pertence à vida, amém? Deus nos deu todas as coisas pertencentes à vida e à piedade. Amém? Deus nos deu todas as coisas pertencentes à vida para que possamos ver piedosamente para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor, aleluia! Agora, algo importante, porque a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, tem essa ideia de eu recebi as bençãos de Deus e eles não usam a frase eu recebi a benção de Abraão. Mas se você é bíblico, fala de acordo com a palavra de Deus e herda a maneira que Deus lhe diz para herdar, declarando que sou a semente de Abraão, sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Eu acredito que você verá mais resultados. Eu acredito que você verá essas manifestações em sua vida, amém? Se você é de Cristo, então você é a semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa. Oh, Deus prometeu Abraão, é verdadeiro para você, amém? Agora podemos dizer que a semente de Abraão é a nação de Israel hoje, amém? Os filhos de Israel, não, não, não estamos tirando nada disso. Eles são os descendentes físicos de Abraão. Eles são, mas a Bíblia... Mas a Bíblia nos diz claramente que não são aqueles que são da carne que são chamados de semente de Abraão. Olha esse versículo aqui em Gálatas capítulo 3. Isso me lembra de outro versículo que Paulo fala em Romanos capítulo 9. Diz que existem aqueles que são os filhos da carne. Isso é Israel, natural, um judeu, ok? São os filhos da carne, amém? Eles são os filhos de Abraão, mas filhos da carne. Agora, aqueles que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como semente de Abraão. Sejam judeus ou gentios, se eles creem no Senhor Jesus Cristo, eles são a semente de Abraão. De acordo com a definição de Deus. E de acordo com a promessa. Amém? E não podemos herdar a promessa. De fato, a Bíblia diz que a promessa é dada a Abraão, a promessa que ele deveria ser herdeiro do mundo. Não foi dada a Abraão ou a sua semente através da lei, mas através da justiça da fé. Amém? Aqui vemos que a Bíblia é bem clara. Não são os que são da carne, o judeu natural, que é uma semente de Abraão. Os outros descendentes de Abraão, entenda, de acordo com Deus, a definição de semente de Abraão é que eles devem herdar todas as promessas. Está se referindo às pessoas de fé. Aqueles que são da fé, são filhos de Abraão. De acordo com Galatas capítulo 2, capítulo 3 também, saiba que aqueles que são da fé são os filhos de Abraão. Então, se você olha para esse contexto, você descobre que aqueles que são da fé, a passagem continua dizendo que Deus justificaria os gentios pela fé. E veja o que acontece. A Bíblia esclarece que fé é essa. A fé que Abraão exerce, e se exercermos o mesmo tipo de fé, somos filhos de Abraão. E está escrito que Deus justificaria os gentios pela fé. Então, a justificação pela fé, nós nos tornamos justos pela fé. E todos nós sabemos que a justificação pela fé é o ponto crucial do Evangelho. É a mensagem central do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé. Amém? Essa é a centralidade da mensagem do Evangelho. E quando pregamos o Evangelho, muitas vezes você simplesmente se arrepende do pecado, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai para o céu. Amém? Isso não é tudo, amigo. Não é tudo. O Evangelho, o núcleo principal do Evangelho é, na verdade, a revelação da justiça de Deus, que vem como um dom revelado de fé em fé. Então, aqui, novamente, em Gálatas 3, nos diz o contexto, que tipo de fé, quem são aqueles que são da fé? Que tipo de fé é? Esses são aqueles que são justificados pela fé. Eles acreditam que são justos pela fé, por meio de Cristo. Amém? A Bíblia chama isso de Evangelho. Então, Abraão teve o mesmo Evangelho. Ele continua dizendo que a Escritura prevê que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo Todas as ações serão benditas em ti. Sabemos que não é Abraão em si, é claro. Mas é a semente, a linhagem de Abraão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A semente singular. E Paulo estabelece isso no livro de Gálatas. Para a tua semente. Ele diz que é Cristo. E não para sementes, como no plural. Referindo-se aos filhos de Israel na carne. Então, a semente aqui é Cristo. E o tempo todo, Deus viu que Abraão havia se tornado um depositário das bênçãos. Mas de Abraão virá o Salvador do mundo. O Filho de Deus. O Messias de Israel. E o Rei dos Reis. E o Senhor dos Senhores. Deus estabeleceu isso através de Abraão. Mas foi pela bênção que Deus colocou em Abraão. Que Deus quer que todos aqueles que estão em Cristo se identifiquem com Abraão. Deus quer que aprendamos a falar a linguagem das escrituras. E assim sejamos abençoados. Aleluia. Você, diga, diga. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Eu creio que você virá manifestações disso. Muitas vezes você diz. Somos abençoados. Somos abençoados. Mas não há base. Não há fundamento para isso. A base para isso. É a bênção de Abraão. Que agora se tornou real em nossas vidas. Porque o que impedia isso no passado era a lei que veio. E a Bíblia diz que não podemos herdar a bênção de Abraão. Romanos capítulo 4 diz que a promessa foi dada. A promessa de que Abraão seria herdeiro do mundo. Essa promessa não foi dada a Abraão pela lei. Mas pela justiça da fé. Então a lei era um obstáculo no sentido de que quando a lei estava lá, você tinha que se qualificar. Tinha que obedecer completamente antes de receber as bênçãos de Abraão. Antes de poder ter bem-estar para você e sua família. Antes que as bênçãos que Deus prometeu a Abraão se manifestem em sua vida. Mas a lei se tornou obstáculo. Nada de errado com a lei. Ela é muito perfeita. Então o problema, amém? O homem não é perfeito. Quanto mais os homens tentam guardar a lei, a Bíblia diz que eles estão sujeitos à maldição. Para todos aqueles que estão nas obras da lei, eles estão debaixo de maldição. Naquele versículo não diz aqueles que estão quebrando a lei estão sob a maldição. Não, não, não. É preciso dizer, mas diz que todos quantos que estão nas obras da lei estão debaixo de maldição. Tudo bem? De fato, se você descer até o versículo 9, ele disse isso. Então aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Veja, veja novamente, aqueles que acreditam são justos pela fé. Eles são abençoados com Abraão. Então, o que é isso? É a benção de Abraão. Ele é bendito com Abraão. Então, Abraão não é chamado justo porque realizou algo. Ele não é chamado Abraão o realizador. Ele é chamado Abraão o crente. E nós somos abençoados com o crente Abraão. Amém? Então, novamente, observe o contexto. Aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, muitos crentes acreditam no Senhor Jesus Cristo. Mas eles não acreditam que são justos pela fé. Portanto, eles estão nessa esteira que nunca chega no final. Tentando por meio das obras se tornar justos. Tudo bem? Eles estão buscando isso pela lei. Eles estão tentando ser justos por suas obras. E não se submetem à justiça de Deus, que é um dom. Apenas aqueles que creem que são justificados pela fé, eles são justos pela fé. Este povo é abençoado. Amém? Aqueles que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Então, quando Deus disse a Abraão, como vimos agora há pouco, eu farei de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu agradecerei o teu nome e você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão meditas todas as famílias da terra. Agora, na tua mente, você tem que pensar que a abenço é exatamente como dissemos agora. Espiritual e celestial. Observe a definição de Baraque. A palavra Baraque para abençoar. Deixe-me mostrar a definição do livro teológico do Antigo Testamento para a palavra abençoar. No Antigo Testamento, significa dotar de poder para o sucesso, prosperidade, fecundidade, frutificação, ter muitos filhos e longevidade, etc. Abençoar significa que Deus dotou você com poder para o sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. E ter longevidade significa que você tem que ter saúde, amém? Não apenas ter saúde, isso não garante nada. Longevidade. Deus prometeu longevidade na palavra benção, amém? Eu creio que uma das provisões que Jesus nos deu foi que lá na cruz, Ele não só nos comprou dos nossos pecados para que possamos carregar a sua justiça, Ele nos comprou para que possamos ser abençoados. Mas também Ele morreu jovem, para que possamos viver muito. A Bíblia diz em Salmos 91, com vida longa eu vou satisfazê-lo. Obviamente Deus pensa que vida longa é uma benção, para dar aos homens esse versículo com vida longa eu vou satisfazê-lo. Amém? Perceba, filho de Deus, que tudo isso é encontrado na palavra hebraica Barak, que é abençoar. Então essa é a palavra que Deus usou para abençoar Abraão. E se você é semente de Abraão, você desfruta da mesma benção. Porque em você, semente de Abraão, todas as nações do mundo serão abençoadas, sejam elas gentias ou de raças diferentes. E tudo isso, todos são abençoados por causa de Abraão. A bênção de Abraão virá sobre eles. Claro, nós sabemos da centralidade da pessoa de Jesus Cristo, que em todas essas coisas, sabemos que sem Cristo morrendo na cruz, essas bênçãos não poderiam vir até nós, mas para a graça se tornar real em nossas vidas, amém? Jesus teve que morrer na cruz e ele morreu como a semente de Abraão. Você sabe que Jesus veio para também libertar-nos do medo da morte e da morte física. Lá em Hebreus capítulo 2 nos diz, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então uma das razões pelas quais Jesus veio nos libertar do medo da morte, e como ele fez isso? Destruindo. Destruindo não quer dizer aniquilar a existência do diabo, ele ainda está lá. Mas isso significa desarmá-lo, anulá-lo. Em outras palavras, ele agora está impotente. Ele agora está sem força, amém? Para impor a morte na vida do crente. Mas observe tudo isso, as bênçãos dadas a quem... Mas observe tudo isso. As bênçãos são dadas àqueles que foram libertos do medo da morte. E quem são estes? Os filhos da carne e sangue que participam das mesmas coisas. Quem são essas pessoas? O próximo versículo nos diz. Porque na verdade, ele não tomou os anjos. Mas tomou a descendência de Abraão. Agora dizemos que Cristo morreu por todo mundo. Isso é verdade, amém? Mas observe especificamente quem recebe ajuda. Quem recebe todos os benefícios do seu trabalho. A semente de Abraão. E isso não é referindo-se a Israel natural. Os descendentes físicos de Abraão. Está se referindo a você, filho de Deus. Se você é de Cristo, você é semente de Abraão. E herdeiro de acordo com a promessa. Vemos alguns exemplos aqui na Bíblia. Por exemplo, em Lucas 13. Havia uma mulher curvada por 18 anos. E ela não conseguia se levantar. Imaginem, ela estava curvada. E mais tarde descobrimos que era causada por um espírito de enfermidade. E o Senhor a viu na sinagoga. E então o Senhor a chamou. Chamou ela. E ela veio. Imagine, 18 anos ela estava curvada. E ela viu os pés de Jesus. Amém? E Jesus disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Uma palavra de autoridade do Filho de Deus. E ela se levantou pela primeira vez. Ela sempre identificou as pessoas pelos pés. Mas o primeiro rosto que ela viu foi o rosto glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez você pensou que todos se alegraram. Porque um dos seus membros recebeu cura completa. E agora está de pé. Por 18 anos. 18 é o número da escravidão na Bíblia. Você sabe que 6 mais 6 mais 6 é o número do anticristo. Tudo bem? Então, é uma imagem da escravidão. É causada pelo diabo. Talvez você pensou que o pastor dela, ou quero dizer, o governante da sinagoga, ficou feliz. Porque um dos seus membros ficou curado. Mas, em vez disso, ele disse de uma maneira sarcástica. Ele disse a todas as pessoas. Vocês sabem que há 6 dias para o homem trabalhar. Observe que estranho. E 6 dias aquele homem deveria trabalhar entre eles. Ser curado? Não faça isso no sábado. Olhe para a resposta de Jesus. O Senhor, então, respondeu a ele e disse. Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós, o seu pôr. Ou o jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa? Há tantas pepitas aqui. Em primeiro lugar, observe que Jesus disse que essa mulher era filha de Abraão. Mas espera um minuto. Sabemos que existem outros nas sinagogas. Eles são todos descendentes físicos. Há outras mulheres lá, com certeza, com outras enfermidades. Há homens lá na sinagoga, com todos os tipos de outras doenças. Mas, certo, eu quero dizer que eles precisam de curas. E se você colocar uma igreja de tamanho médio, ou, por exemplo, uma sinagoga do tamanho médio, e lá você encontrar pessoas com doenças, eu tenho certeza que esta mulher não é a única. Mas ele é a única que recebeu naquele dia. E Jesus atribui isso a ela ser uma filha de Abraão. Esta mulher sendo filha de Abraão, então Jesus disse, eu deveria soltar. A palavra deveria no grego. Para o fariseu, a regra da sinagoga, essa ideia é estranha. Deveria soltar? Mas Jesus disse isso, eu deveria soltar. Por quê? Porque ela é uma filha de Abraão. E eu não posso permitir que uma filha de Abraão seja amarrada mais um minuto. Ela deveria ser solta. Aleluia! Amém? Observe, observe que esta doença vem do Satanás. Se você acreditar que talvez Deus deu essa enfermidade para ensinar uma lição para você, você não vai ser curado, não vai se livrar dela. Você tem que ver que é do diabo, não pertence a você. Repito, você é uma semente de Abraão, você é um filho de Abraão. Isso não pertence a você. Amém! Amém? Então ele disse, eu não deveria soltar esta mulher por ela ser filha de Abraão. Então essa é a chave. Embora todos eles sejam filhos e filhas de Abraão no sentido de descendentes físicos, mas sabemos pelas escrituras que Deus está se referindo a um povo de fé. Então, obviamente, essa mulher, embora ela estava encurvada, ela ouviu a pregação de Jesus. Ela tinha fé. Amém? Ela tinha fé na palavra. Jesus a chamou de todas as pessoas que estavam lá. E é como se ele não pudesse deixar que uma filha de Abraão, uma verdadeira filha de Abraão, uma filha na fé, continuasse sendo amarrada por mais tempo. Amém? Amém! Não é melhor estar livre no sábado? O sábado é um dia de descanso e realmente toda a sua vida ela estava olhando para o pó sobre o pó e ela tinha uma perspectiva do pó e isso é escravidão. Faz com que você tenha uma perspectiva de pó. Você sabe que é um verdadeiro descanso ser liberto disso em um sábado. Olhamos para outro exemplo aqui, uma história. A história de Ezaquiel. Ezaquiel era um homem baixo e a Bíblia diz que Jesus saiu de Jericó e ele queria tanto ver Jesus que... Mas ele era um cobrador de impostos. Você conhece que naquela cultura ser um cobrador de impostos é como alguém que traz sua própria nação. Você está cobrando impostos do seu povo para outra nação e geralmente essas pessoas são muito ricas e muitas delas conseguem parte do dinheiro por meio de questionáveis. E tudo isso cobram mais do que deveriam, então não são respeitadas, não são amadas pela sociedade. A sociedade judaica naquela época, mas o homem tinha fome de ver Jesus. Obviamente ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que ele subiu em um sicômoro e ele viu Jesus e Jesus olhou para cima. E você sabe qual foi a razão pela qual ele subiu na árvore? Porque havia uma multidão e ele era um homem baixo e ele não podia ver Jesus. Havia uma multidão, mas observe que a atenção de Jesus estava voltada para este homem na árvore. Jesus disse a Zaqueu, Zaqueu, apressa-te. Você sabe que é a primeira vez que Jesus diz apressa-te na escritura. Jesus é um cara legal, amém? Ele é muito tranquilo, ele se move no ritmo da graça, ele nunca está com pressa. Ele nunca está com pressa. Mas há uma coisa que ele vai te dizer. Ele vai te dizer, descanse, afaste, descanse um pouco. Ele sempre diz para você não se preocupar, amém? Há um ritmo da graça, vindo para mim e para todos vocês, líderes de um trabalho pesado. Ele vai te dar descanso, mas dessa vez ele disse apressa-te. Porque quando se trata de salvação, não perca tempo, amém? Certifique-se de apressar-se para ter a certeza de que você está seguro, você se torna a semente de Abraão, se torna um filho de Deus, você pertence a Jesus. Então, Zaqueu, desça de pressa, porque hoje eu devo ficar em sua casa. Agora, esta palavra, eu devo, e esta palavra, eu devo, é a mesma, eu deveria soltar essa mulher. E é a mesma que os fariseus disseram, o homem deveria trabalhar por seis dias. A mesma palavra, eu devo, no grego, hoje, eu devo ficar na sua casa. Algo sobre Zaqueu que faz Jesus dizer, eu devo ir à sua casa, eu devo ficar na sua casa. Então, o que aconteceu? Foi que Zaqueu desceu, e Jesus foi para a sua casa. E eles comeram juntos, eu tenho certeza que com toda a família. E tudo isso, no final da refeição, Zaqueu se levantou e disse, sabe? Metade dos meus bens, eu dou aos pobres. E se eu tiver enganado alguém, eu vou devolver, eu vou restaurar. Quatro vezes mais. Então, Jesus disse a ele, hoje veio salvação a esta casa. Ele também é filho de Abraão. Ele também é filho de Abraão. Então, agora, agora entendemos porque Jesus disse, eu devo ficar em sua casa. Amém? Porque ele também é filho de Abraão. Em outras palavras, pelo caminho. Ele deixou de acreditar em Jesus da forma que o resto estava acreditando. Ele teve uma revelação. Zaqueu, tanto é que Zaqueu se tornou um filho de Abraão. Amém? Ele se tornou um filho de Abraão. A ponto de Jesus dizer, eu devo ficar, eu devo ficar em sua casa. Amém? Jesus disse que esta salvação chegou a sua casa. Qual é o motivo dado? Porque ele também é um filho de Abraão. Observe a palavra também. Ele também é filho de Abraão. Em vez de, ele é filho de Abraão, isso seria suficiente para entendermos o direito. Mas também significa que a outra pessoa, que é filho de Abraão. E é por isso que, leia em Mateus 1, a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus dizendo, eu também sou filho de Abraão. Ele também é filho de Abraão. Somos da mesma família de fé. Aleluia! E você também é filho de Deus. Você é da família de fé. Porque você crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? Você é a semente de Abraão. Você é um filho de Abraão. Uma filha de Abraão. Amém? E esta salvação chegou a sua casa. Você sabe que, eu creio que esta pessoa, Jesus, em hebraico, Jesus teria dito hoje, Yeshua veio a esta casa. O próprio Jesus é a salvação. Amém? Porque ele também é o filho de Abraão. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Então, vemos que a bênção de cura, onde você precisa de cura, a mulher estava lá presa por 18 anos e foi solta, porque ela é filha de Abraão. E o resto das mulheres na sinagoga? Amém? São descendentes físicos, mas elas são filhas de Abraão, não segundo as Escrituras. A Bíblia diz que aqueles que são da fé, assim também é Zaqueu. Eu tenho certeza que os outros da multidão estavam lá, todos. Mas o que fez ele subir para ver Jesus? Tenho certeza que são todos descendentes físicos de Abraão. Mas não são filhos de Abraão. É importante que quando cheguemos a Deus, falemos a linguagem das Escrituras. Amém? Isso mostra a inteligência espiritual. Quando você segue os caminhos de Deus. Amém? Você fala como Deus. Amém? Você obtém o tipo de resultado de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, comece a confessar. Eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Quando você for trabalhar todos os dias, apenas diga assim. Oh, muito obrigado. Eu sou para o caminho do trabalho. Amém? Eu sou abençoado com as bênçãos de Abraão. Amém? Eu sou abençoado com o Pai Abraão. Isso mostra que você conhece o Espírito Santo, que é o Espírito da Verdade. Você sabe, muitas vezes acreditamos que eu sou abençoado. Sou abençoada. Algumas pessoas acreditam que sou abençoado por causa da misericórdia de Deus em minha vida. Não, amigo. Não somos abençoados apenas por causa da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus em nossa vida foi o que fez Jesus vir ao mundo. Amém? Deus rico em misericórdia foi o que Ele fez quando estávamos mortos em nossos pecados. Isso está envolvido. Mas agora somos justificados de acordo com a justiça de Deus, que é justo em nos tornar justos. Amém? Então, nossas bênçãos agora estão em fundamento sólido, inabalável, inabalável. Amém? Você tem o que você deveria ser curado. Você deveria ser perdoado. Você deveria prosperar. Você deveria ser abençoado em todas as áreas em sua vida. Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele fez com que você tivesse uma base sólida para receber a bênção de Abraão. Há mais uma área que eu quero mostrar a você. É muito interessante. A gente se encontra em 1ª de Pedro, capítulo 3, e diz que, Pois assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, do a qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Então, de quem são filhas essas mulheres? Está falando com as mulheres que são filhas de Sara. Agora, o nome Abraão está lá. Então, algumas pessoas pensam que não são filhas de Abraão. Aqui no contexto, ele está se referindo às filhas de Sara. Porque Abraão, que está lá no gênero grego masculino, mas o gênero aqui neste versículo é, na verdade, feminino. Então, está se referindo a Sara, as filhas de Sara. E se o seu padrão é o exemplo de Sara, a Bíblia diz que você é filha de Sara. Amém? Se você fizer o bem e não tiver medo e não tiver espanto. Então, é uma bênção especial, onde as mulheres podem desfrutar das bênçãos de Sara. Então, qual é a bênção de Sara? Um aviso, aqui não está dizendo que você é filha de Ruth, uma filha de Rebeca, filha de Raquel. Essas mulheres de boa reputação, amém? Não é filha de Esther ou qualquer outra, mas na verdade é filha de Sara. Me perguntaram há muitos anos, vocês sabem, me perguntaram coisas que às vezes... A maioria das pessoas me perguntam muito e mais tarde eu descubro que se torna algo que é comida para as pessoas e para nós. Porque, por que filha de Sara? Qual é a única coisa sobre Sara? Amém? A lei diz que ela é a única mulher na Bíblia que teve sua juventude rejuvenescida, renovada, em sua velhice. Deixe-me dizer isso novamente. A lei me diz que ela é a única mulher na Bíblia que teve sua juventude renovada, em sua velhice. Agora, se você pensa que isso é renovação espiritual, algo que não pode ser visto, tudo isso... Deixe-me lembrar que dois reis, dois reis passaram a olhar para ela. E eles não são pessoas espirituais, eles passaram a olhar para elas. Os dois reis ímpios. Faraó, na época em que ela provavelmente estava perto da casa dos 60 anos, e mais tarde em sua vida, quando ela tinha uns 90 anos, a Bimelec procurou ela para o seu areio. E, novamente, a Bíblia diz que ele viu que ela era linda. Amém? Todos esses reis, eles viram ela com os seus olhos. Viram que ela era linda. Foi uma renovação literal em sua juventude. E a Bíblia chama vocês mulheres de fé. De filhas de Sara. Amém? Deus renove sua juventude como as águias. Amém? Louve ao Senhor. Agora, vamos voltar à semente de Abraão, às bênçãos que acompanham. Deixe-me ler para você Galatas capítulo 3. Aqui, aqui vemos que aqueles que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Observe a justificação pela fé no versículo 9. Onde somos abençoados com a fé de Abraão. E em contrastado com as obras da lei agora. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito que maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Observe. No momento que você coloca como base para a sua justificação e benção a lei, a sua confiança está nas obras da lei e você é amaldiçoado. Você está debaixo de maldição. Porque está escrito que maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas. Você não pode simplesmente dizer, bem, eu faço o melhor que eu posso na lei. Não. Amaldiçoado é todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé. Mas o homem que fizer essas coisas, por elas, viverá. Agora olha o próximo versículo. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amém? Você pode dizer amém a isso? Cristo nos redimiu. Ele nos resgatou. A palavra grega é resgate. Ele nos redimiu. Ele nos resgatou da maldição da lei. Ele se tornou maldição no nosso lugar. Então, a maldição caiu sobre ele. Em outras palavras, quando você quebrava a lei, toda a maldição vinha. E se continuasse cumprindo a lei, não apenas a maior parte dela. A maior parte. Não, não, não. Não corte. Não corte a lei. Deve ser toda a lei. Tudo. Tudo. Se você violar um único mandamento, está debaixo de maldição. Mas a Bíblia diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei. Ele se fez maldição no nosso lugar para que a benção... Eu amo isso. Observe. Para que a benção de Abraão... Por que Deus não disse apenas que a benção de Deus viria sobre nós? Porque tudo tem a ver com a... A ordem das escrituras. Amém? Abraão é o depositário de todas as bençãos de Deus. Deus o escolheu por sua graça soberana para ser o homem que seria tão abençoado que Deus o fez o pai de todos os da fé. E os que viriam até os seus descendentes a semente. Amém? Sabemos que Jesus nasceu de uma virgem, mas... Na linhagem de Abraão. Em Mateus 1, 1 diz o livro da genealogia de Jesus Cristo. A palavra genealogia é a palavra Gênesis. Em grego lembra o livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia. E esse é o primeiro livro do Novo Testamento. E diz o livro de Gênesis, de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Amém? Como filho de Davi, ele é herdeiro do trono. Como filho de Abraão, todas as bençãos terrenas da terra e todas as bençãos terrenas. Louve ao Senhor. Mas você também é um filho de Abraão. Tanto quanto Zaqueu era filho de Abraão. Amém? Então, de volta a Gálatas 13. Observe. Foi pendurado naquela cruz para nos redimir da maldição da lei. Amém? Você sabe, nós precisamos descobrir todas as razões pelas quais Cristo morreu na cruz. Não apenas para nos perdoar dos nossos pecados. Para levar os nossos pecados. A Bíblia também diz que ele nos comprou das doenças. E isso não é ensinado com frequência. Ele levou nossas doenças. Amém? Ele se tornou uma maldição no nosso lugar. A maldição da lei em Deuteronômio capítulo 28 é uma longa lista de maldições da lei. Na verdade, inclui toda forma de doença. Doenças de longa duração. Doenças que duram muito tempo. E significa uma doença contínua debaixo da lei. E está escrito que você vai plantar muito, colher pouco. Amém? E está escrito que a pessoa vai ficar deprimida. E de dia ela vai dizer que queria que fosse noite. E de noite ela vai dizer que queria que fosse dia. haverá um colapso no casamento. Está escrito que você vai se casar com uma mulher. Outro homem vai se deitar com ela. E está escrito que vão gerar filhos. Mas os filhos irão embora em cativeiro. E vemos isso acontecendo. Você conhece crianças indo para todos os tipos de vícios. Em todos os tipos de grupos. E os que os afastam de Deus. Você sabe. Eles são seus filhos. Mas é como se não fossem. É uma maldição, meu amigo. Não entenda mal. Essas não são as bênçãos de Deus. Está escrito que Cristo nos resgatou da maldição. O Senhor afirmou. Reivindique isso. É uma das maneiras de afirmarmos. É estar ciente de que Cristo nos redimiu da maldição. Da lei. Tornando-se maldição por nós. Para que a bênção de Abraão. Bênção de Abraão chegasse aos gentiosos, os não judeus. Em Cristo Jesus. Para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. E a principal bênção de Abraão é a justiça pela fé. Amém? Mas mesmo se você não entender. Que tem tudo a ver com a bênção de Abraão. Apenas continue confessando. A bênção de Abraão está sobre mim. Eu sou abençoado. Com o pai Abraão. Amém? E quanto mais você confessa. Mais você vê isso se manifestar em sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Obrigado Jesus. Aleluia. E eu estou muito feliz. E é importante que pensemos biblicamente. Acreditamos certo. Para que sejamos capazes de receber de Deus. Amém? Agora eu quero te mostrar algo interessante. Em Isaías 51. Ele disse. Ouve-me vós que seguís a justiça. Agora seguir a justiça não é tentar estabelecer a sua própria justiça. Paulo escreveu para Timóteo e disse. Foge dos desejos da sua mocidade e segue a justiça. Agora seguir a justiça significa que é você receber a justiça como presente agora. E depois continue sendo consciente disso. Entenda que isso implica também todos os benefícios que vêm com essa justiça. E todos os frutos que abundam por causa dessa justiça. Amém? Como a Bíblia diz em Coríntios. Os frutos da justiça aumentem. Os frutos da justiça aumentam. Não a sua justiça. Ela não pode aumentar porque a sua justiça é completa. Em Cristo. Em Cristo. Você é justo. Você não pode acrescentar nada a isso. Você é justo. Você não pode acrescentar nada a isso. Você não pode tirar nada disso. Mas você pode aumentar os frutos disso. Em outras palavras. Quanto mais você estiver ciente do que é justo pela fé. Você encontrará frutos fluindo desse direito da consciência que você está seguindo a justiça. Aqui na nossa igreja nós estudamos muito sobre a justiça porque estamos seguindo este segmento da justiça. Quanto mais você está ciente da justiça. A Bíblia diz desperta para a justiça e não pequeis mais. O poder de não pecar é despertar para essa justiça. A consciência de que Deus fez você justo em Cristo. Então você não pecará. Amém? Aqui você encontra o profeta Isaías realmente dizendo. Me escute você que segue a justiça. Você que busca o Senhor. Então eu acredito que ele está falando com o povo da nova aliança. Profeticamente. Muitas vezes Isaías está se referindo aos nossos tempos. Olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes escavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Agora olhe para Abraão, o pai, porque Abraão é a rocha da qual você foi tirado. E olhe para Sara que te deu a luz porque ela é a caverna do poço de onde fostes escavados. Deus que está dizendo que você saiu de Abraão e de Sara. Agora a promessa não é a promessa dos filhos da carne. É uma promessa para os filhos da fé. Amém? Então viemos de Abraão. Mas dizemos que Abraão é o pai dos judeus. Nós não afirmamos que Abraão é o nosso pai. Mas um grande erro porque Deus honra Abraão. E Deus quer que saibamos que todas as nossas bênçãos estão contidas em Abraão. E se nos identificamos, nós que estamos em Cristo, nos identificarmos com Abraão, recebemos as bênçãos de Abraão. Amém? Observe este versículo. Antes disso, olhe para a rocha. Ele disse, olhe para a rocha de onde você foi tirado e para o poço de onde você foi cavado. Então Deus disse, olhe para Abraão, seu pai. Em outras palavras, estude tudo que puder sobre Abraão. Amém? Olhe para a vida de Abraão. Saiba que como um crente da nova aliança, a sua vida é muito importante. Como Abraão viveu antes dali, você não está debaixo dali. Abraão viveu pela graça através da fé. E você também está vivendo pela graça. Verdadeira fé. Amém? Abraão é o pai da fé. Amém? Você vive pela fé. O justo viverá pela fé. Abraão recebeu as bênçãos em sua vida. Abraão morreu em uma boa velhice aos 175 anos. Eu acredito que você também receberá, se você reivindicar essa bênção. Amém? Abraão foi forte em sua velhice. Mesmo depois que Sara morreu, você sabe, Sara viveu muito. Ela viveu mais ou menos 100 anos. Depois que ela morreu, Abraão se casou novamente e teve mais filhos. Agora, nessa época, ele tinha mais de 100 anos. Essa bênção é sua. Deus rejuvenesceu o corpo dele e o fez saudável. Tudo que cresceu. Amém? Porque você é a semente de Abraão. E a Bíblia diz, olha para Abraão, seu pai, para Sara, que te deu a luz. Pois eu o chamei sozinho, eu o abençoei, eu o multipliquei. Olha para Abraão. Não estamos nos distraindo da pessoa de Jesus, porque vemos que o que Jesus fez é o resultado da promessa a Abraão. E veio como semente de Abraão. Amém? Então, o versículo anterior diz, olha para a rocha de onde você foi tirado. Muito interessante, porque muitos anos atrás, quando eu fui a Israel, Eu fui a um lugar com os pastores que nós fomos a este lugar chamado Caverna de Zedequias. É onde o Templo de Salomão foi construído. Com as pedras daquela caverna. Amém? Na verdade, quando você se estende para dentro da caverna, é uma caverna muito escura. Mas, é claro, há luzes para mostrar as paredes e tudo mais. E nós fizemos alguns vídeos disso. Eu vou mostrar a vocês agora e vocês podem ver as marcas de onde tiraram os blocos quadrados de pedra. E em todas essas áreas, observe que é tudo feito pelo homem. É tudo feito em forma quadrada para que se torne um bloco de construção para o Templo. É muito interessante, porque eu me lembro que a Bíblia diz em 1ª Carta de Pedro que todos nós somos pedras principais, construídas em um templo espiritual. Amém? Você e eu somos pedras vivas, construídas em um templo espiritual. Isso é realmente, você sabe, Deus disse que nós somos pedras vivas. E o interessante, é interessante que a caverna de Zedequias fique em frente ao cavário. E lá fora, você pode ver o lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado. É quase como se Jesus tivesse morrido na cruz, carregado os nossos pecados, para nos livrar daquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. E ele nos tirou da escuridão, aquela caverna. Ele nos tirou da escuridão e nós fomos tirados para fora. Nós teremos perecidos no esquecimento e ninguém sabia que nós estávamos lá. Mas o Senhor estendeu a mão para nós na escuridão e ele nos trouxe. E a Bíblia diz em Pedro que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Para anunciarmos as suas virtudes. Aleluia! Amém? Não é tão lindo? Então a Bíblia diz, olhe para a rocha. De onde você foi cortado e para o poço, a caverna de onde você foi tirado. Abraão era humano como você. Lembre-se, lembre-se. Lembre-se de dizer, honre-o, veja as bênçãos manifestadas em sua vida. Amém? Em outras palavras, nunca tire nada de Jesus. Tudo é possível somente através de Jesus Cristo. Abraão não é um homem perfeito, Abraão não é um homem sem pecado. Mas Deus ordenou que Abraão se tornasse depositário de todas as bênçãos dele. Para que Deus diga, você honra Abraão, você se identifica com ele. E por ele você vai abençoar a si mesmo, seus familiares. E todos nós sabemos que só é possível através de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então se você está doente no seu corpo, a provisão é fornecida na bênção de Abraão. Até a saúde. Até a saúde. A cura, a longevidade. Se você está lutando para sobreviver, você está lutando com dívidas não pagas. Amém? Deus fornecerá este suprimento financeiro. Mesmo na bênção de Abraão. Se sua família está sempre em turbulência, sempre em conflito constante, bem, há uma bênção lá para o bem-estar da família e harmonia. E xalom em sua família na bênção de Abraão. Se você está lutando com o envelhecimento do seu corpo e tudo isso, há uma bênção. Deus abençoou Abraão e Sara com renovação da juventude como as águias. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. E é seu, porque você é a semente de Abraão. Deixe-me terminar com isso. Você sabe qual é a aparição final do Senhor Jesus Cristo? Você sabe como o Espírito Santo descreve a aparição final de Jesus? No último livro da Bíblia, vamos ver a aparição final de Jesus. É tão interessante, ele diz assim, no último capítulo, do último livro, Apocalipse. E isso está indo para o fim. É uma aparição final de Jesus. Eu achei muito interessante terminarmos aqui. Ele diz assim, olha, eu Jesus enviei meu anjo para testificar a vocês essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a igreja. Descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. Agora, em primeiro lugar, observe. Esta é a aparição final de nosso Senhor. E como ele aparece? Antes de tudo, ele diz, eu, Jesus. Oh, como isso humilha meu coração. Como isso me faz pensar naquele nome que ele recebeu quando veio para a terra. Ele não disse, está aqui o sol da justiça, está aqui o rei dos reis, está aqui outros títulos do nome de Jesus. Mas o belo nome que ele recebeu quando veio como homem. Nos lembra Belém, Nazaré, nos lembra felicidade, Galileia, nos lembra Calvário, nos lembra ressurreição, nos lembra morte, ascensão, nos lembra da sua vida desde o nascimento até a ascensão. Amém? Jesus é isso. E é assim que você conhece pessoalmente. Quando o Senhor vem até você e diz, eu, Jesus, não é tão bonito? Isso é assim. É assim que ele aparece. Eu, Jesus, enviei meu anjo para testificar a vocês essas coisas nas igrejas. E é claro que o anjo aqui não é apenas um anjo em termos de mensageiro sobrenatural. Ele também pode se referir a um mensageiro físico, um humano. Neste caso, João era o anjo. Assim como também há um anjo neste livro de Apocalipse. Então, agora Deus usa o anjo. Você sabe, nós dizemos assim, Jesus veio a mim diretamente. Sim, ele vem. Amém? Ele está sempre conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona. Mas eu acho que devemos honrar os caminhos da Bíblia. Os métodos das escrituras. Amém? Deus envia os seus anjos em proteção. Por exemplo, Deus quer que você saiba que os anjos estão conosco. Amém? Nenhum mal acontecerá a você, nem em qualquer lugar onde você mora. Pois ele dá ordens aos seus anjos para guardar você em todos os seus caminhos. Amém? Ele disse, eu sou a raiz e a descendência de Davi. A raiz e a descendência de Davi. Como raiz ele gerou Davi. Como raiz ele é aquele antes de Davi. E como a raiz ele prometeu todas as promessas a Davi sobre o trono e o trono para sempre. Tudo bem? Mas como a descendência de Davi, ele veio da linhagem de Davi. Então a raiz fala de sua divindade e a descendência fala de sua humanidade. Ele é o Deus homem. E como a descendência de Davi, ele é o herdeiro de todas as promessas de Davi. No trono de Davi. E é por isso que eles o chamaram quando ele veio para Israel, filho de Davi. Amém? Então vamos em Mateus 1, versículo 1. Diz que Jesus Cristo, filho de Davi, o filho de Abraão. Que bela imagem para nos mostrar sua divindade e sua humanidade. A raiz e a descendência de Davi. Aquele que trouxe de Davi e aquele que veio de Davi. Então ele é a brilhante estrela da manhã. Agora você sabe que é assim que a Bíblia termina o Novo Testamento. Brilhante estrela da manhã. Bem, enquanto no Antigo Testamento termina com o Sol da Justiça. No capítulo final de todo o Antigo Testamento. No livro de Malaquias, no capítulo final. Diz que a voz que temeis o meu nome nascerá o Sol da Justiça. Com os cura em suas asas. Então o Sol da Justiça é uma imagem de Jesus Cristo vindo. Mas também é a brilhante estrela da manhã. Qual é a diferença? Muito antes do Sol nascer. O que você vê? A estrela da manhã. Agora de manhã cedo quando você sair. Antes mesmo do Sol nascer. Quando ainda está escuro. Provavelmente por volta das 5. Você pode ver uma estrela da manhã. Brilhante. Sozinha. Brilhando lá fora. Neste céu noturno. Brilhando forte. Está brilhando no meio da escuridão. Então Jesus é. A brilhante estrela da manhã. Ele está brilhando no meio da escuridão. Em outras palavras. Quando o mundo está escuro. Jesus Cristo virá para a sua igreja. Para a sua igreja. Observe que a nação de Israel ainda não está salva. Tudo bem? Deus os esqueceu? Não. Depois de sermos arrebatados. Tudo bem? Somos arrebatados primeiro. E é por isso que é a brilhante estrela da manhã. Porque a estrela vem. O brilho. Ela brilha. A estrela da manhã vem primeiro que o Sol. Mas mais tarde. O Sol da Justiça. Então é para Israel. E é por isso que. E é por isso que a antiga aliança termina prometendo para Israel. O Sol da Justiça surgirá com cura em suas asas. Não é tão lindo? Bela aparição de nosso Senhor Jesus na Bíblia. E o Espírito. E o Espírito Santo. O Espírito e a esposa dizem. Vem. Quem ouve diga. Vem. E quem tem sede. Venha. E quem quiser. Tome de graça da água da vida. E as palavras finais. E a Bíblia diz. Aquele que testifica essas coisas. Diz. Certamente cedo vem. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Vocês sabem. O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. O Novo Testamento termina com a palavra graça. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.